Edital para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro retificado. Nesse vídeo aqui eu vou falar o que mudou após a retificação do edital, após a mudança da banca organizadora e eu vou falar também do cronograma desse concurso. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala, meus jovens! Fala, minhas jovens! Eu sou o Glaudimar Pedrosa, estou policial civil no estado do Rio de Janeiro e aqui nesse canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar da mudança que nós tivemos de banca organizadora e junto com isso a publicação pela nova banca organizadora de um edital retificado. O que é que mudou nesse edital? Me acompanha aqui na tela então e bora para o conteúdo. Estou aqui na tela agora do slide que eu separei para vocês. Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, edital retificado pela nova banca organizadora, que agora será a banca FGV, depois da confusão que nós tivemos com a banca IBAD e o governo ter que remarcar a prova, cancelar a outra prova e agora a aplicação de uma nova prova. Nós temos aí agora algumas alterações. A primeira delas é a nova página de acompanhamento. As principais mudanças que nós tivemos no arquivo que eu tive acesso lá nessa página de acompanhamento fazem referência ao nome das bancas organizadoras. Então todo lugar no último edital que vinha escrito banca IBAD, eles retificaram e colocaram a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A maioria das alterações foram somente do nome ali, em vez de IBAD, FGV, sem grandes alterações. Eu separei aqui aquelas que realmente tiveram algumas mudanças aqui e que são mais relevantes. Nessa página de acompanhamento aí, pessoal, precisa ficar sempre atento. Você que está inscrito nesse concurso, sempre acompanhe a página de acompanhamento para verificar se tivemos alguma alteração, alguma mudança. E aqui vem a outra mudança que nós tivemos. A mudança de banca organizadora ficou a critério do governador do Estado, junto com a instituição Polícia Militar. E essa outra mudança aqui, que diz respeito à reserva de vagas para o sexo feminino e masculino, e a distinção ali da quantidade de vagas, foi uma alteração que veio do STF, informando aí a inconstitucionalidade em reservar um número menor de vagas para mulheres, em detrimento aí das vagas reservadas para os homens. Então, agora nós temos um total de 2 mil vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar, sem fazer de extinção de homens e mulheres. Antes estava desse jeito aqui, 1.800 vagas. Deixa eu ver o apontador aqui. 1.800 vagas para homens e 200 vagas para mulheres. Agora não tem mais isso, são 2 mil vagas para ambos os sexos. E outra coisa que alterou também, antes nós tínhamos essa distinção aqui para a convocação para a terceira etapa. O que é a terceira etapa? Vou passar aqui para vocês entenderem que isso aqui não está valendo mais, e o que vale é isso daqui agora. 2 mil vagas para ambos os sexos, e agora as 4 mil convocações serão distribuídas dessa forma aqui, convocação para a terceira etapa. Eu vou explicar aqui, 2.800 convocações serão formadas por candidatos da ampla concorrência, 800 candidatos que concorrem para cotas de negros e índios, e depois ir para o suficiente econômico aí, 400 vagas para as cotas, totalizando 4 mil convocados para a terceira etapa. O que é isso daqui? A primeira etapa do concurso é a prova objetiva, aquela prova de marcar X. Todos os candidatos que fizerem a pontuação mínima, pelo menos, poderá fazer a prova de redação, a prova discursiva. E todos os candidatos que tiverem a nota mínima na redação também farão parte de um ranking. Os 4 mil primeiros desse ranking passarão para a próxima etapa, que é a prova de exame médico. Respeitando essa separação que eu fiz aqui, 2.800 na ampla concorrência, a partir daí começa a contabilizar os candidatos que estão nas cotas, né? 800 para negros e índios e 400 candidatos de hipossuficiência econômica. Agora, Glaudimar, somente 2 mil candidatos serão selecionados? Porque eu mostrei aqui anteriormente 2 mil vagas, sendo que 4 mil serão convocados para a próxima etapa e para as demais etapas, né? Na medida que forem sendo eliminados, o objetivo da banca organizadora é que no final sobrem essas 2 mil vagas iniciais aqui. Só que chegando lá no final, os 2 mil sendo convocados. E ainda tem ali mais, sei lá, mais mil convocados ainda que estão aprovados e passaram nas demais etapas. Convocaram os 4 mil, nos 4 mil somente mil foram ficando no meio do caminho, sendo eliminado. Sobrando 3 mil. Dos 3 mil, convocam 2 mil. E os outros mil fazem o quê? Estão reprovados? Não vão entrar? Muito pelo contrário, pessoal. Concurso do estado do Rio de Janeiro de carreiras policiais tem um histórico de convocação de muitos candidatos. Então eu posso afirmar para vocês que o concurso sempre começa com um número de vagas bem inferior ao que será, o que vai refletir na realidade no futuro. Então esse concurso da polícia militar aí pode contar aí com pelo menos 4 mil, 5 mil vagas depois no final da validade do concurso? No mínimo, tá? Não tem como ser diferente disso. A vacância tanto da polícia militar quanto da polícia civil ela é altíssima. Então demanda um número alto de convocados. Então esquece esse número inicial aqui. Eu falei isso nos meus primeiros vídeos quando saiu o edital da polícia civil e o pessoal sempre me fazia pergunta. Mas só 100 vagas? Só 200 vagas? Só não sei o quê? Eu falei, pessoal, parem de olhar para o número de vagas. Resultado disso? Olha o que a gente tem aí no concurso da polícia civil agora. Mais de 800 pessoas formaram na Cadepol e agora a gente tem a estimativa de uma nova Cadepol com pelo menos essa mesma quantidade de pessoas. Então o número inicial é só uma estimativa. O governo não pode colocar o número final. Ele tem que colocar o número agora que ele consegue. À medida com que o tempo vai passando, esse número vai aumentando. Fique tranquilo. Agora o que a gente tem também de alteração, de retificação no novo edital é com relação ao cronograma. Hoje foi publicada a retificação de abertura, de reabertura do edital, melhor dizendo, e daqui para frente com a banca FGV. Divulgação dos locais da prova objetiva será no dia 2 de abril e a data da prova objetiva será no dia 7 de abril, sem alteração dos demais critérios, ou seja, a prova será realizada no estado do Rio de Janeiro, na capital, podendo ser realizada ali em cidades adjacentes. Outra data importante que eu selecionei, temos outras movimentações aqui de cronograma nesse meio do caminho aqui, tá bom? Só que eu pulei para colocar direto aqui outra data que será a data da prova discursiva, a redação, 7 de julho. Então o que nós temos a partir de hoje? Vou tirar as dúvidas aqui e depois eu vou voltar no 90 dias aqui. De hoje até a data da prova, nós temos aproximadamente 90 dias. Da data da prova objetiva até a prova de redação, a prova discursiva, outros 90 dias. Então você tem aí esse período para se organizar e fazer o que tem que ser feito nesse período. Algumas dúvidas que vocês podem ter aqui depois desse conteúdo, já vou responder algumas. Outras que vocês tiverem, deixe nos comentários ou então comente o que você achou dessas mudanças aqui. Oportunidade, inclusive, eu não pedi lá no início, mas se você já estiver gostando do vídeo, já deixa agora aí o seu like. E se você caiu aqui pela primeira vez num vídeo meu e gosta de conteúdo policial, tem pretensão para entrar na área da segurança pública como policial, esse é o canal que você tem que estar inscrito. Se não tem ainda a sua inscrição no canal, clica aí agora e não demore não. Senão se você perder esse vídeo, de repente você nunca mais consegue me achar pela internet aí. Meu nome é muito comum, né? Glaudimar? Não vai achar. Brincadeira. Me escreve aí. Dúvidas. Mudança das disciplinas. Glaudimar, teve alguma mudança nas disciplinas? Não tivemos mudança nas disciplinas. Por isso que você não vai encontrar retificação que fale sobre disciplinas, porque isso não foi alterado. Então, as disciplinas que estavam lá no edital da Banca IBAD permanecem a mesma. Bom para quem pegou firme aí e continuou estudando firme. Inscrição no novo concurso. Glaudimar, não fiz a minha inscrição lá, perdi a data da inscrição. Como eu faço a minha inscrição agora nesse concurso? Eu quero fazer a prova. Meu jovem, infelizmente, esse concurso não é para você. Esse concurso é um concurso que já teve a inscrição encerrada. A data de inscrição já finalizou. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Glaudimar, estou inscrito no concurso, paguei o boleto e fui fazer a prova. Você vai poder fazer. Glaudimar, paguei o boleto, não fui fazer a prova. Você também vai poder fazer. Glaudimar, fiz a inscrição, não paguei o boleto. Posso pagar? Não pode pagar. Perdeu a oportunidade. Glaudimar, fiz a inscrição e fui fazer a prova e não obtive uma nota satisfatória. Você também vai poder fazer a prova. Então, essa prova precisa de ter feito a inscrição e pagado o boleto. Só isso. Mesmo que você não tivesse ido fazer a prova ou reprovou na prova, você pode perfeitamente ir lá fazer a sua prova. Como que eu consigo o dinheiro de volta? Fui, fiz a prova e não quero fazer novamente. Ou paguei o boleto, não fiz a prova e eu quero o meu dinheiro de volta. Vou viajar, quebrei a perna, enfim. Quero o meu dinheiro de volta. Tanto quem quer fazer a prova, quanto quem quer o dinheiro de volta, pagou o boleto lá e quer o dinheiro de volta, precisa confirmar sua inscrição agora no site da FGV. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o link ainda não está disponível. Mas, provavelmente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o link já vai estar disponível lá na página de acompanhamento da FGV. Então, clica lá e solicita lá o seu dinheiro de volta ou clica lá logo e já confirme a sua inscrição para confirmar que você vai fazer essa prova. Tem que entrar lá e confirmar o que você quer. E agora, Glaudimar, faltando 90 dias para essa prova, o que eu devo fazer? O que você faria? Pessoal, esse é o momento de você resolver muitas questões. Eu acho que é uma unanimidade entre os aprovados, as pessoas que já passaram por esse caminho e sabem o que estão falando, recomendar a resolução de muitas questões. Então, a partir de agora, o seu foco precisa ser principalmente, quase que 100%, se não 100%, na banca organizadora FGV. Então, procure questões que sejam focadas na banca FGV, de agora até a prova objetiva. Então, o seu trabalho daqui para frente é de resolver muitas questões. Aquelas questões que o conteúdo ainda não está muito bem fixado, aí eu voltaria no conteúdo teórico, nas minhas revisões, nas minhas anotações, para ver, revisar aquele conteúdo e ajustar aquilo que você precisa ajustar. Resolva os simulados, muitos simulados e muitas questões focadas na banca FGV. E se você estiver procurando um material, nesse mês agora de janeiro, nós vamos estar lançando lá pelo projeto simular. Para quem não sabe, eu sou um dos coordenadores do projeto simular. É um projeto focado em questões para as carreiras policiais. Nós já fizemos um material que foi focado na banca anterior, a banca IBAD. Agora a gente vai estar lançando um material novo focado na banca FGV. Até o final desse mês de janeiro, esse material estará disponível. Verifique no link abaixo aqui, lá o nosso link do nosso canal do Instagram e acompanhe, aguarde o momento do lançamento. Ele vai ser um projeto de questões e um projeto de simulados para você nessa sua reta final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Uma boa prova, bons estudos. Até a próxima. Valeu. Ô, Givernal, como assim? Esse aqui é o segundo vídeo do ano? Tá, esse aqui é o segundo vídeo do ano, mas o primeiro vídeo do ano ainda não foi publicado. Então vamos publicar depois o primeiro vídeo do ano. É isso mesmo, né? Tá certo. Ai, ai, Givernal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto